André, quero te ouvir primeiro hoje, quero entender exatamente como é que você tem acompanhado esse desastre aí na Bahia, você que está de tão perto, eu também sou baiano, mas você ainda mora por aí, tem um laço muito mais forte, está vendo muito mais de perto tudo isso acontecer, é claro, esses relatos são muito tristes, eu tenho acompanhado também um pouco mais à distância, é claro, mas também tenho visto a Bahia precisando de todo tipo de ajuda e nesse momento o presidente Bolsonaro enviando ajuda por meio dos ministros, o governador fala que é uma ajuda insuficiente e ele segue aí em férias em Santa Catarina, como a gente viu nas imagens, hoje ele estava em um parque de diversões, André, boa noite. Boa noite, Diego, boa noite, Tales, boa noite a todos que nos assistem, é uma tragédia sem precedentes, o que o Sul da Bahia tem vivido nesse mês de dezembro, a gente tem visto as imagens e os relatos de uma grande tragédia, eu conversei agora há pouco com um amigo, um professor que mora aqui em Salvador, mas que a família dele é de Tapetinga e que estava lá passando as comemorações de Natal e ele me relatou imagens de muita destruição, de muita tristeza, as pessoas tentando salvar o pouco que tinha, tentando ajudar ao próximo, demorou muito para chegar a ajuda dos órgãos oficiais, então houve um segundo relato que ele me passou, muitos esforços da própria comunidade, das pessoas, dos vizinhos tentando salvar, perdas materiais, animais sendo arrastados pelas águas, é uma destruição muito triste, e ele fala da preocupação dele com o psicológico, das pessoas mais velhas, dos idosos, das crianças, porque as imagens foram muito tristes que as pessoas tiveram que venciar, e muitas famílias estavam reunidas por conta do Natal, então logo depois começou toda essa tragédia, e isso impacta todos nós, todas as pessoas que estão vendo isso, por isso essa grande corrente de solidariedade do Brasil inteiro e de fora do Brasil também, tentando ajudar a Bahia, mas parece que isso tudo se torna insensível ainda ao presidente da República, porque diante de uma tragédia dessa o mínimo que se esperava era uma empatia do presidente, eram palavras de conforto, de solidariedade, e a presença dele lá faria uma grande diferença, demonstraria uma preocupação da maior autoridade do país com tudo que está acontecendo na Bahia. Quando ele esteve, ficou muito claro que a intenção era outra, era uma intenção muito eleitoral, que a imprensa estava lá e cobriu e viu que o presidente fez passeio em carro aberto, sempre cercado dos aliados políticos, utilizou mais uma vez a oportunidade para criticar os governadores, a postura dos governadores na pandemia, quer dizer, mais do mesmo que ele tem feito ao longo desses dois anos de pandemia, e ainda teve aquela situação toda com a imprensa, que foi agredida, duas equipes de TV daqui da Bahia foram... Então, quer dizer, ele só fez tumultuar, só veio prejudicar, mas teria uma outra oportunidade, que se esperava que ele voltasse aqui para mostrar um outro comportamento, que é o que se espera de um líder.